E na minha opinião, esse foi o capítulo mais clichê de todos, mas também sem dúvidas o mais emocionante. Eu senti que a personalidade energética de Pelgarde foi uma ótima escolha para conduzir essa cena da reunião dos quatro, possivelmente muito melhor do que alguém mais sério como Aronside, que poderia ter dado um tom completamente diferente a este momento. E apesar de gostar muito do Pelgarde e achar ele bem forte, eu acredito que ele não será capaz de se igualar a todo o quarteto. Aliás, tirando o Percival, eu acredito que qualquer um dos outros três derrotaria o Pelgarde sozinho. Mas falando do Percival, apesar dele não ter conseguido derrotar o Pelgarde, deu para sentir que a diferença de poder entre os dois está muito menor agora do que antes. O que indica que não deve demorar muito para que ele se torne forte o suficiente para derrotar Pelgarde e Ironside. E não só forte o suficiente para superar os cavaleiros do caos, mas para superar também todos os outros três cavaleiros. Claro que isso já é algo que vai demorar muito mais para acontecer, mas que irá acontecer, isso já tenho certeza que irá. Em breve, eu irei trazer um vídeo explicando como eu acredito que Percival irá se tornar o mais forte e o mais importante dos quatro cavaleiros do apocalipse. Mas antes da gente comentar algumas possibilidades para os próximos capítulos, eu quero comentar com vocês alguns pontos interessantes e curiosos mostrados neste capítulo. A começar pelo Pelgarde não reconhecer a Gawain, já que foi dito para nós pelo Tristan que Gawain era parente de sangue do rei Arthur. Então, como um dos seus cavaleiros mais antigos, que lhe serve por pelo menos 16 anos, não sabe nada sobre Gawain. Bom, diante disso, eu volto a dizer que ela provavelmente mentiu sobre ser parente do rei do caos, na tentativa talvez de amedrontar o Tristan ou de negar a possibilidade de que ela poderia ser um dos quatro. E como nas lendas, de fato, Gawain é parente do Arthur e o Nakaba não teria como adaptar isso para a história, ele então encontrou essa forma para fazer uma grande referência. Porque, se não, vai ser mais uma coisa para o Nakaba explicar. Será que ela foi criada longe do reino, já que Camelot não tem sido exatamente o lugar mais seguro para se viver nas últimas décadas? Ou ela sempre está usando sua armadura, e ninguém, talvez além de pouquíssimas pessoas, conheçam a sua verdadeira aparência? Portanto, é difícil encontrar uma explicação coerente, a não ser que ela, de fato, não seja realmente parente do Arthur. Mas eu tenho uma teoria bem interessante sobre a origem de Gawain, que pode até estar conectada, além do Arthur, também a própria Merlin. Então, se nada for revelado nos próximos capítulos, eu irei trazer essa teoria para vocês. E o Tristan que me surpreendeu ao mostrar seus dois olhos transformados, um com poder sagrado e outro com um poder obscuro. Será que isso é uma prova de que ele já consegue dominar ambos os poderes ao mesmo tempo? Pois eu confesso que imaginei que isso fosse ser algo a ser desenvolvido durante a sua trajetória atual. E um outro detalhe que me chamou bastante a atenção foi a sua reação ao descobrir que Pelgarde era um cavaleiro do caos. A partir deste momento, a gente pôde ver um Tristan totalmente diferente daquele que a gente tinha visto até agora. Me passou a sensação de que ele tem uma história com os cavaleiros do Arthur. Será que algum deles fez algo muito grave, até mesmo imperdoável? E vale mencionar que a Elizabeth não apareceu ainda, apesar dela já ter sido citada pelo Tristan. Portanto, eu não descarto a possibilidade dela ter sido atacada por um cavaleiro do caos que acabou lhe ferindo ou algo parecido. E uma curiosidade ainda sobre o Tristan é que o nome das suas espadas são Mael e Estarossa. E a gente descobriu isso através de uma pergunta feita por um fã que o Nakaba respondeu neste capítulo. Mas aí vem a dúvida, por que ele teria nomeado as suas espadas com estes nomes? Será que o Mael foi ou ainda é mentor do Tristan? Eu sinceramente gostaria de ver os seus pais ou até mesmo seu tio lhe treinando, o que faria mais sentido. Tanto que a gente vê que o Tristan parece ter uma boa relação e ter aprendido certas coisas com o Hendrickson e Elizabeth. Porque eles foram as primeiras opções que lhe vieram a sua mente quando ele não conseguiu curar a maldição do Xion. Mas e vocês, o que acharam dos nomes das espadas do Tristan? E por qual motivo ele teria dado estes nomes? Mas agora vamos falar do que pode acontecer nos próximos capítulos, que rumo a história pode tomar. E eu sei que já saíram alguns spoilers, algumas páginas foram vazadas. Mas a gente por enquanto vai deixar essas páginas de lado. Mas eu não vou ignorar tudo que a gente já sabe que irá acontecer no próximo capítulo. Bom, como eu já tinha dito antes, apesar do Pelgar de ser um cavaleiro muito forte, ele certamente não iria derrotar os quatro cavaleiros da profecia. Aliás, até acho que infelizmente ele servirá um pouco para demonstrar o quão fortes são cada um deles. Principalmente a Gawain, que ainda não demonstrou muito da sua força para nós. E a gente já sabe que ele irá tentar aparentemente fugir, o que era já meio que esperado diante dessa situação. Mas ele provavelmente não irá conseguir, pelo menos não sozinho. E aqui eu abro margem para duas possibilidades e uma grande reviravolta. Bom, eu acredito que além de Gawain, que está disposta a matar o Pelgar de, o Tristan também deve ter bons motivos para isso. E enquanto o Percival deve confrontar Gawain para proteger o Pelgar de, o Tristan deve chegar naquele local e partir também para cima do Cavaleiro Negro. E no momento em que Tristan fosse aplicar o golpe final, Meliodas iria intervir no último segundo, permitindo que o Cavaleiro pudesse voltar para Camelot. Pois se um dos Cavaleiros do Arthur for morto em Lyones, pelos Cavaleiros da Profecia com a disposição do rei de não intervir, isso só iria piorar as relações entre Lyones e Camelot. Com isso, levando os dois reinos a uma guerra iminente. Mas essa não seria a grande reviravolta, mas sim a morte do Bartra. O profeta de Lyones morrendo pelas mãos do assassino ou traidor. Isso porque Meliodas acabou saindo do seu lado para interromper a luta. Com isso, abrindo caminho para que o verdadeiro assassino ou traidor pudesse agir, arrebatando a esperança de Lyones. No entanto, a minha aposta vai para a segunda possibilidade. E também nos leva à derrota do Pelgarde, mas sem a intervenção do Meliodas. E sim com a intervenção de Arthur e da Merlin. Pois depois desses últimos capítulos, eu comecei a acreditar na possibilidade daqueles dois encapuzados serem Merlin e Arthur. Nós vimos no começo desse capítulo, o Meliodas observando de longe a luta contra Pelgarde. Mas o mesmo parecia estar muito apreensivo, muito além do normal para uma situação como essa. E eu acredito que na verdade, o Meliodas não estava apreensivo ou preocupado com Pelgarde. E sim com uma ameaça muito maior. Que seria o Rei do Caos. E nós estamos, neste momento, bem perto do grande clímax desse primeiro arco da história. E nada melhor do que uma batalha entre os quatro cavaleiros do apocalipse e o Rei do Caos para poder finalizar essa primeira fase da história. E eu já trouxe outro vídeo aqui no canal comentando sobre este possível acontecimento. E eu acredito cada vez mais que isso vai sim acontecer. E que estamos bem próximo disso. Então acredito que devido a tudo isso, as chances dos dois aparecerem nos próximos capítulos são bem altas. Mas agora eu quero saber de vocês. Quais das duas possibilidades ou qual outra além dessas vocês gostariam de ver? Qual rumo a história deve tomar a partir de agora? Comentem. Vamos debater muito sobre tudo isso aí nos comentários. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis.